Oi, Jaraguá só linda! Aqui é o DJ Tássia e eu tenho um recado muito especial pra dar pra vocês porque nessa virada de ano de 2016 pra 2017 nós estaremos juntinhos eu, vocês, vocês e eu! Eba! E tem muito mais! Tem Israel e Rodolfo, tem Lucas Reis e Tássia e tem DJ Tássia vai ser babadeira! Eu tô muito feliz porque eu amo tocar pra vocês todas as vezes que eu vou a Jaraguá eu sou muito bem recebida super carinhosos vocês são comigo, gente! Então eu tô muito feliz porque o nosso Réveillon vai ser em grande estilo Então, vem pro meu mundo, te vejo na minha pista e te espero porque a gente vai fazer um estouro total! Um beijo!